O programa Mais Médicos garante 100% da meta para 2015. Todas as novas vagas foram ocupadas por médicos brasileiros. Todas as novas vagas previstas para a ampliação do programa Mais Médicos neste ano foram preenchidas por profissionais brasileiros, sem necessidade de chamar estrangeiros. A maior parte das 4.139 vagas, quase 91%, foi ocupada por médicos formados no Brasil que já estão trabalhando. E o Ministério da Saúde informou que as quase 400 vagas restantes, que equivalem a cerca de 9%, foram preenchidas também por brasileiros, só que formados no exterior. Segundo o Ministro da Saúde, essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do programa em 2013. Diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos desde a criação do programa, nesta 100% destas vagas foram completamente cobertas por médicos brasileiros. Essa é, sem dúvida nenhuma, grande novidade. Então não haverá abertura de vagas para médicos intercambistas individuais estrangeiros e, portanto, também não chegaremos à fase de utilização do convênio de cooperação com a organização pan-americana para trazer médicos cubanos. Com os novos profissionais, o número de médicos atuando pelo programa vai chegar a 18.240. A cobertura do Mais Médicos vai alcançar 4.058 municípios, o que equivale a 72% das cidades brasileiras e também todos os 34 distritos especiais indígenas. Neste ano, o Nordeste é a região com o maior número de médicos, seguido do Sudeste e Sul. Com a chegada desses médicos, o governo federal deve passar a garantir assistência a 63 milhões de brasileiros que não contavam com médico nos postos de saúde. Os médicos brasileiros formados no exterior devem começar as atividades nas unidades básicas de saúde a partir do dia 6 de julho, depois de passarem por um período de acolhimento aqui em Brasília, quando vão ter aulas e ser avaliados. Se forem aprovados nos testes, os profissionais passam ainda por um período de adaptação nos estados em que vão atuar, antes de seguirem para cidades e distritos indígenas. A cada três meses, o governo federal deve lançar editais para reposição de vagas abertas pelo desligamento de profissionais. A previsão é que a próxima chamada aconteça em julho. O Mais Médicos prevê também a melhoria da infraestrutura de saúde, com investimentos de mais de R$ 7,5 bilhões para construção, ampliação e reforma de postos de saúde e UPAs, unidades de pronto atendimento. Também está previsto aumento de vagas em cursos de medicina por todo o país. Já foram autorizadas quase 4.500 novas vagas. E segundo o Ministério da Saúde, em 2014, pela primeira vez, a proporção de vagas oferecidas em municípios do interior foi maior do que a oferta nas capitais. Para o ministro, essa interiorização dos cursos e das vagas reduz a desigualdade regional na saúde do país. A estratégia mais importante para fixar, os estudos mostram isso, é a expansão e a descentralização da residência médica. E é por isso que o Mais Médicos não se restringe à colocação de médicos, mas também à abertura de novas vagas de medicina e novas vagas de residência de forma descentralizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto